Aí minha tia, pode vir aqui minha tia, devagarinho, devagarinho, devagarinho minha tia, não tem pressa isso, vá acertando, e um pouquinho mais, tá ótimo. A senhora pode fechar o carro, leva a chave, a gente só pede enquanto a senhora voltar, trazer um cafezinho de 5 conto pra nós aqui, trabalhador, pra levar o leite pras crianças lá em casa. Pode fechar, fica a vontade aí, viu? Pode trancar. Vai logo, tia. O que que eles vão fazer a Rádio UF Cível? Alô, central, anuncia pra mim aqui a plaga de um carro, um poça, um prata, é 42,55. Essa é a Gelo, a nossa atriz. Não chegou ninguém até agora pra tirar o carro, tá solamente proibido, colocou o meu carro. Vamos remover, então? Vamos remover, vamos remover. O que eles vão fazer? Vão levar o carro, é isso? A senhora é a proprietária do carro? Por gentileza. A senhora não viu a placa ali não, proibida estacionar, senhora? Não, mas não tinha essa placa ali não, eu estacionei porque não tinha, o rapaz que tava aqui, ele pegou e falou que podia estacionar. Então, senhora, a senhora primeiro vai pegar a multa, tá? E a multa? A multa não tá no lugar estacionado errado. Não, não posso... Só um minutinho. Vamos remover o carro da moça? Atenção, pessoal, preparar pra remoção. Não, não vai ter que ir embora. Agora nós temos um processo novo, teletransporte, presta atenção. Como assim? O que que valeu a santa? Teletransporte. Não é, não existe mais guicho. Como assim? Agora, é teletransporte. Tá, eu não quero saber de teletransporte, eu quero saber da minha multa, eu não dou. Mas é prático, ali é o Detran, a senhora entra no Detran, tem banco, a senhora paga a multa e depois retira o carro no pátio. Não, multa, eu não tenho a minha promissora, meu pai vai me matar, se eu tirar, eu não vou perder a minha carta, eu não posso. Eu não posso, eu não posso tirar essa multa aqui. Essa é a minha avião, né, a avião. Retirando um carro, teletransporte. Teletransporte? Como assim? A senhora não sabe ler, pronto. Patei meu carro. Ah, ok? Ah, meu carro, ó, onde vocês estão indo? No pátio. Tá no pátio, o removido. Removido como? Cadê meu carro? Paga a multa. Vocês estão louco, eu quero meu carro. Teletransporte, teletransporte, já levou lá pro pátio. Ok, ok. Vai pagar a multa, vai pra... Não adianta discutir, não adianta discutir. A senhora não sabe ler, o que que tá escrito ali? Não, eu não ia fazer nada num lugar proibido. Ah, o pessoal já... Deixa eu aplicar a multa nela. A multa? Não, tem multa. Tem multa, senhora, tem multa. Só com o meu, me recuso a pagar a pátio de multa. Não, não tem multa. Não. Ah, vai, vai removar agora. É uma boa triste. A Jel trabalha bem. Paga a multa. O senhor não vai me fazer no pátio. Paga, vai no pátio. O carro não tá pra que instante? A senhora paga a multa e retira no pátio o carro. Não, não vai pagar a multa se eu tivesse fora, por menos eu retiro mais o meu carro. Não, cadê o meu carro? O homem foi no carro. No pátio? Tá no pátio. Não, como no pátio? Não é assim que as coisas não como. Muito boa essa prova, muito boa. O senhor não viu o que tá escrito ali na placa? Quem é o mágico que ensinou pra nós? É o Nicolás, é? Até o Flarelinha me ajudou, minha senhora. Peraí, senhor. Placa não muda assim, de repente. Deve estar vindo ruim aqui. Não, olha. Eu não vou nem discutir, viu, moço? Eu tô fazendo meu trabalho. Aqui é a multa. Aqui é a multa. Pode remover. Pode remover o carro. Pode remover, senhor? Atenção, pessoal. Pode remover. Acompanha a remoção do veículo. O senhor vai acompanhar. Não, moço. O senhor vai guardar aqui e acompanhar a remoção. A pessoa, o senhor falou que o rapaz me ajudou. Ele tava com o uniforme? Não, mas... Ele tava com o crachá? O guardador de carro. Já foi removido. Operação concluída. Já foi removido, vai pagar a multa e vai retirar o carro do pátio. Paga a multa. Mas eu quero saber onde tá a multa. Tá no pátio. Tá no pátio. Paga a multa ali, ó. Ah, eu pago a multa. Então, vai depois, você vai lá no pátio e retirar. Já se vejo e não se encontra no pátio. Tá. O senhor está no pátio. Meu senhor, o senhor, o senhor vai ver um lugar de lugar errado pra estacionar? O senhor, o senhor não respeita a lei? Tem que respeitar a lei. Tem que respeitar a lei. Renovei como? Pera aí. Vai tirar o carro daqui. Tá atrapalhando, moço. Não, mas eu tiro o carro. É meu cachai. Eu vou lá e eu ponho o carro. Eu que o dário. É uma nova vaga que pode. Agora não tem na jeito. Mas o meu... O meu... Pronto. Pronto. Meu amigo. Pega o meu carro. Agora o senhor vai lá no pátio. Pega o meu carro. Gente, eu não tenho que saber que tá nem no carro. Tá na vida, ó. Pessoal, pode remover. Pode, peraí. Não faz isso não, moçom. Pode remover. Pessoal, atenção para a remoção do veículo. Não, não. Isso não, moço. A senhora paga a multa no DETRAN. O DETRAN ali, ó. Isso é um absurdo. Só que aparelho aqui já pode levantar. A senhora cometeu inflação, senhora. Já que ela pôde, não tava ali. A senhora precisa usar óculos. A plástima não apareceu do nada. Fantasma? Não. Atenção, leva. Pronto. Já foi removido. Operação. Foi pro pátio. Uma mágica muito bem aproveitada. Agora não adianta mais reclamar, senhora. Não, não. Eu vou com vocês. Vocês vão me levar junto com vocês. Onde está meu prástico? Só vai pegar a suta ali, ó. Estamos preparados para a remoção do veículo. Quem é o mágico? É o Nicolás, né? Vou pagar a multa agora. Nicolás. E a Cláudia. Eu não vou dar errado. Mas é que tem razão. Mas não tinha aquela placa aí quando eu parei. A placa não muda, senhora. A placa não some do lugar. Não for, não tem asa. Ó, pronto. Operação concluída. Ó lá. Você não vai pagar a multa. Cadê o meu carro, moço? Tá no pote. Não sai daqui enquanto meu carro não aparece aqui, por favor. Senhor, tenha santa paciência. Senhora, aqui o carro não vai aparecer. Só no pátio. A senhora pôs de... Não, eu tô ficando nervosa. Já filmei, como já ficou no pátio. Pois é, eu não vou discutir com a senhora. A senhora faz sua obrigação, eu faço a minha e estamos quites. Mas será que o carro some desse jeito, moço? Não, foi transferido. Não, eu vou perder ainda agora. E quando a senhora não pagar a multa, a senhora não tira seu carro do pátio. É, a gente não vai discutir. Bora, tá? Vai pagar, por favor. Não, a senhora vai perder o carro, hein? A senhora vai perder o carro. Vai ferro já no pátio.